O jornalista Paulo Júnior conversa agora ao vivo com Dom Sebastião Bandeira Coelho, bispo de Coroatá e presidente do Regional Nordeste 5 da CNBB, as dioceses do estado do Maranhão. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana Martins. Boa noite a todas e a todos que acompanham o JCTV, o noticiário da família brasileira. E Dom Sebastião Bandeira Coelho, bispo de Coroatá desde 2011, tem uma história interessante com Dom Luciano Mendes de Almeida. Eles estavam ouvindo o relato do Luiz Antônio, agora da professora Margarida, né? Dom Sebastião Bandeira. E o senhor teve uma história interessante com Dom Luciano, marcante em 2006 no Congresso Eucarístico de Florianópolis, Vinde e Vede. É isso? Boa noite para o senhor. Boa noite. Recordo com muita emoção os momentos que eu tive com Dom Luciano Mendes. Eu era bispo bem jovem, saímos da Assembleia e fomos para o Congresso Eucarístico em Florianópolis. Ficamos hospedados juntos no mesmo hotel e tomamos café juntos. E Dom Luciano, ele deveria proferir uma palestra muito importante sobre a Eucaristia e compromisso social. Então, eu perguntei a Dom Luciano, Dom Luciano, eu posso ir com o senhor para participar da palestra? Eles, claro, meu filho. E fomos juntos no mesmo carro até o lugar onde ele proferiu essa palestra, o auditório cheio, repleto de tantas pessoas. Ele foi muito aplaudido. E, na volta, quando eu vinha com o Dom Luciano, eu disse para ele no carro, Dom Luciano, foi muito linda a sua palestra. O senhor foi muito brilhante. E Dom Luciano, com muita humildade, disse assim, Eu me inspirei em você. E eu sorri, porque eu vi aquele homem, a grandeza dele, quando ele não estava pensando nele, mas ele sempre pensava de fazer feliz os outros. Aquele projeto, aquelas perguntas que eu posso ajudar, eu vi acontecer justamente comigo, que eu não tinha nenhum mérito, apenas tinha acompanhado Dom Luciano. Então, guardo no coração muitas imagens positivas de Dom Luciano, tanto nesse encontro, como também ao longo da sua vida, como bispo no Brasil. Dom Sebastião Bandeira Coelho, o senhor está como titular de Coroatá desde 2011, presidente do Regional Nordeste 5, desde 2019, as dioceses maranhenses. São 12 dioceses no total. 44 anos hoje de criação, pelo Santo Papa Paulo VI, a diocese de Coroatá. Como a diocese está vivenciando estes tempos difíceis, estes tempos de distanciamento? Que projetos, ações práticas interessantes, tem neste momento aí em Coroatá, Dom Sebastião? Como diocese, nós nos empenhamos de levar a sério o projeto da Conferência Nacional dos Biscos do Brasil, é tempo de cuidar. Nós, aqui no Maranhão, passamos muitas dificuldades, o nosso povo é muito pobre, tem muito desemprego. A diocese de Coroatá está na região dos cocais maranhenses. Não temos indústrias. Todo mundo vive com muita dificuldade. E durante a pandemia, nos perguntamos como ajudar o nosso povo a viver esse momento. Além de cobrarmos das autoridades para que tivesse a vacina, além também de tomarmos todo o esforço de conscientizarmos as pessoas, surgiram vários projetos visando ajudar o povo a superar. Um deles foi a criação da Casa da Caridade em Coroatá. Um espaço onde as pessoas que querem doar, querem amar, encontram vez. E as pessoas que precisam ser ajudadas também encontram carinho. É uma casa que oferece alimento, banho e principalmente acolhida fraterna para os moradores de rua ou as pessoas pobres que não tenham uma refeição naquele dia. Com esse resultado, nós fortalecemos a Caritas, paróquia, e também despertamos o sentido da solidariedade e muitas atividades visando ajudar o povo a viver esse momento. Então, a nossa diocese tem procurado muito levar a sério essas campanhas que a CNBB incentiva e que devem ser concretizadas no nosso meio. Tive o prazer de conversar ao vivo aqui no JCTV Primeira Edição com Dom Sebastião Bandeira Coelho, Bispo de Coroatá, diocese que está completando hoje 44 anos de criação, Dom Sebastião, presidente do Regional Nordeste 5 da CNBB. Dom Sebastião é titular da diocese de Coroatá, uma diocese paróquias do interior maranhense. Queria agradecer muito a sua participação ao vivo, Dom Sebastião, aqui no JCTV Primeira Edição. Luciana Martins é contigo. Muito obrigada, Paulo, e a Dom Sebastião.